Tirar uma foto de nós duas? Que gato! Vamos usar a foto como desculpa! Por favorzinho! A gente quer com o oceano no fundo! Não me enxam o saco! Vamos pedir pra outra pessoa! Calma, calma, calma! Deixa que eu tiro a foto pra vocês, gatinhos! Vamos lá! Ah, vocês têm as pernas muito bonitas! Eu vou tirar de corpo inteiro! Ah, tá bom! Hum, muito bom! Vamos tirar mais uma! Très bien! Ah, eu quero registrar vocês nas fotos, mas também quero registrar vocês no fundo do coração! Ele tem uma personalidade difícil de entender. O humor dele fica mudando toda hora. Na verdade, eu acho que agora ele tá pensando com a cabeça de baixo e não com a de cima.